Que que é a história do amigo Bigly? A gente lá na praia é demais Nem as confusões o nosso amigo escapa Sobe e aprontando é o que sempre faz Bigly, forte, mal e a nada Sempre estão juntos numa confusão Cantará porra do sejão De fora sempre diversão Curiosos e levatos Que vem inventando o que fazer São meio malucos doidos assim Com novas aberturas que não tem mais sim Quando os olhos brilham tem que ter cuidado Quando o mal bolado não se sabe o fim Seu fuzinho doce é preocupante Loucuras a caminho com certeza é sim Bigly, forte, mal e a nada Sempre estão juntos numa confusão Cantará porra do sejão De fora sempre diversão Curiosos e levatos Que vem inventando o que fazer São meio malucos doidos assim Com novas aberturas que não tem mais sim Música 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 A CIDADE NO BRASIL